Olá, sejam bem-vindos! Eu sou a Silvana, este é o canal Sena Atelier, e hoje a gente vai fazer essa gravatinha que o pessoal viu aí no último vídeo, onde eu fiz o aplique do coelhinho e pediu pra ensinar a fazer a gravatinha, tá bom? Então, nós vamos fazer essa gravatinha aqui. Essa parte aqui, gente, é a base da gravata, essa parte de baixo, ok? Então, aqui eu tenho 20 cm, que é essa parte grande, e 9 cm, que é essa parte do meio. Nessa daqui, eu usei 18 cm da fita número 5, mas ela ficou com esse espaço aqui, tá vendo? Então, assim, se a gente fecha ela direitinho, fica legal. Mas, pra quem não conseguir fechar direitinho, não vai ficar legal, entendeu? Vai ficar uma abertura aqui. E aí, pode avacalhar todo o negócio. Então, eu prefiro, né, passar pra vocês dessa forma. 20 cm, 9 cm. Aqui é a parte da gravata borboleta. 20 cm, 15 cm. Então, isso aqui eu vou levar pra máquina. Essa parte de trás, que é a maior aqui, ó, a vermelha, que é a parte de trás aqui, ó. Eu já vou trazer ela pra cá, encaixada numa fita número 1, de 60 cm. Então, a maior já encaixei na fita, tá? E a menor vai ser encaixada aqui na frente. Tá bom? Dá pra fazer junto? Dá sim, gente. Eu trouxe aqui separada, exatamente pra vocês verem, tá? O processo, acompanhar o processo aí. Então, a gente cola isso aqui. E a gente já aproveita... Deixa eu tirar esse excesso aqui, que esse chatonzinho, ele é petitinho, pra não aparecer nada. Aproveitando que a gente já tá mexendo aqui, eu já vou colar o meu chatonzinho, tá? Esse é um chaton de costura, tá? Você pode observar que ele tem uns buraquinhos aqui, ó. Que é pra gente costurar. Mas esse buraquinho não aparece, tá, gente? E ele é muito baratinho. E não sai nem a um centavo. Então, pronto. Ó, a parte de cima da gravata, ok. Gente, não querendo utilizar isso aqui, já tem uma gravata borboleta na mão, tá? Então, ó. Agora, a gente vai pegar essa parte aqui. Vamos encontrar o meio dessa fita. Pra não ter erro, né? Ficar uma coisa bem feita. E aqui, ó, nós vamos fazer uma casinha. Nós vamos dobrar aqui, ó. Nós vamos fazer um telhadinho de uma casinha, ó. Vamos dobrar ela aqui. E aqui. Tá? Linca direitinho. Linca direitinho. Vamos aqui, aqui em cima. Vou pôr uma gotinha de cola aqui, pra ela poder ficar feita, tá? Não ficar saindo. Só na beiradinha aqui, ó. E vou prender isso aqui, também, pra não ficar saindo. Aqui tá o meu pedaço de nove centímetros, eu vou colar ele aqui em cima. Esse tamanho aqui, gente, você querendo uma coisa menor, pra ficar, né, uma diferença maior aqui, isso aqui fica a seu critério. Tá bom? Tchau. 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 Agora, a gente vem com essa parte aqui, e encaixa ela aqui. Aqui, eu também vou colocar um excesso de cola, pra isso aqui ficar bem firme, tá, gente? Pra não correr o risco de sair. Prontinho. Tá aí nossa gravata. Eu chamo essa gravata de gravata gordinha. Porque, ao contrário das outras, né, que vai fechando em cima, assim, ela é toda quadradinha. Então, eu chamo essa de gordinha. Gordinha ou fofinha? Gostaram? Então, é isso aí, pessoal. Por favor, deixe um like bem gostoso pra mim. Se inscreva no canal. Ativa o sininho de notificações. Deixe um comentário. Assim, você garante que o YouTube envia a notificação pra você toda hora que eu postar um vídeo novo. Tá bom? Beijo grande. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí